Chega junto, galera! Geração Carnaval! Chegou a sexta-feira e nada melhor do que apreciar belezas e saberes com grandes desfiles que brilharam e muito, você sabe, nesta avenida. E quem brilha também é a Balbeck Cooperativa Habitacional, há mais de 13 anos entregando casas, sobrados, apartamentos, no litoral paulista, Itanhaém e Mungaguá. Seja você também um cooperado e agora com o empreendimento Forte Leste na capital. Serão 5 torres, apartamentos de 50 metros, 2 dormitórios, em Itaquera, Zona Leste. Tá esperando o que, meus amigos? O WhatsApp está aqui, é só adicionar e enviar uma mensagem, ok? Balbeck Cooperativa Habitacional, a Força da União, realizando sonhos! E vamos todos pra Niterói! Chegou a hora da atualíssima campeã, a Unidos do Viradouro pintar aqui na nossa resenha. O nosso sextou GC de hoje será com as genialidades do mestre, o mestre Joãozinho 30. Vem com a gente! Chegando a Unidos do Viradouro no ano 2000, encerrando o casamento de Carnaval do Milênio. Ela foi a última aí. E como o Samba dizia, o dia vai raiar. Ah, uma pena que não raiou, né? Ia ficar bem legal se esse desfile fosse com o sol entrando aí na avenida. Mas a escola não quer saber não, viu? A escola rasga o asfalto, essa escola, olha o jeito que essa escola entra, gente. Ela entra com nível, olha! Anunciava mais uma das audácias que a Safu Caí já presenciou e presencia até hoje. Na ocasião, a Viradouro vinha do campeonato de 1997 com Trevas e Luz, Minha Paixão. Quinto lugar injustiçadíssimo, viu? Em 98 esse desfile vai voltar aqui na resenha. Vamos dizer, tudo doa a quem doer. Terceiro lugar em 1999 com a Anitta Garibaldi. Maravilhoso também. Então, Viradouro estava em um nível, olha, alto. Muito alto. Quem acompanhou essa época sabe que ela era uma das grandes favoritas sempre. Grande escola era, é ainda hoje, mas aqui foi o prenúncio, tá? De João Jorge 30, que chegou em 94 lá. E depois do campeonato de 97, ele começou a imprimir uma marca única para a escola, mas dentro das suas características. Joãozinho 30, todo mundo sabe, começou lá no Salgueiro, fez uma história, olha, brilhante na Beija-Flor. Eu até me arrepio de dizer isso, viu? E João na Beija-Flor, meus amigos, era coisa de louco. E aqui na Viradouro, ele estava encerrando a sua passagem. Uma passagem mais do que ousada, né? Infelizmente, ele sofreu uma esquemia em 96, só um braço dele que se mexia, mas ele não queria saber, meus amados. Era uma garra, assim, gigantesca. Ele continuava aí fazendo tudo e muito mais, brilhando nessa toca aí. E daqui a pouco ele vai aparecer com aquele jeitinho que era só seu. Ei, que saudade de João. O enredo Brasil, visões de paraísos e infernos. Como todos sabem, o ano 2000 foi um ano temático, todas as escolas falaram sobre o descobrimento do Brasil. E o João, sapeca no bom sentido que é, ele foge do óbvio porque ele não era obrigado, né? Então ele traz, mais uma vez, as três raças, só que de uma maneira diferente, com as visões de paraísos e infernos. A sinopse começa na Idade Média, onde o imaginário europeu acreditava na existência de um paraíso terrestre e também de um inferno. Buscando as riquezas das Índias Orientais, o seu Cabral descobriu o Brasil e pensou ter chegado no Jardim das Delícias. Encontrou homens e mulheres puros, vivendo livres em uma natureza exuberante, ou seja, os índios. Porém, forçaram os nossos nativos a trabalharem de maneira forçada, tirando então a sua liberdade. Lá na África, distante, seus habitantes viviam felizes em grandes reinados. Estamos falando dos negros. E o branco trouxe o africano como escravo, transformando sua vida em outro inferno. Olha isso. Mas o tempo passou. E o índio, o branco e o negro misturaram as suas culturas e no alvorecer do terceiro milênio, todos sonham com o Brasil transformado em grande civilização, cheia de luz, paz e alegria. E assim seja. E a Viradouro canta esse hino de louvor, pleno de beleza e gritos de vitória, saltando os 500 anos do nosso querido Brasil. É, sinopse de João Jorge 30, são aquelas que você delira junto com ele, tudo de bom, né? E aqui, a Viradouro invade a avenida com a comunidade unida e entra de maneira triunfal, porque ela não dava de brincadeira não, tá? Chega aqui que você vai ver. E o dia vai raiar, o dia vai raiar. Amor, amor, pra Viradouro eu vou, eu vou, eu vou. Meu canto de amor se espalha no ar, 500 anos vamos despejar. E o dia vai raiar, o dia vai raiar. Amor, amor, pra Viradouro eu vou, eu vou, eu vou. Meu canto de amor se espalha no ar, 500 anos vamos despejar. E vamos começar a viagem aí com a comissão de frente, os guardiões medievais. São eles que vão abrir as portas dos paraísos e dos infernos. São sete anjos de luz aí, todos de branco, e o Joãozinho 30, que é a própria luz, emanando energia nessa avenida. Olha, gente, olha que maravilha. Este homem era demais, não era? Só ele sabia fazer coisas assim inesperadas nessa avenida, né? O encanto, ele é o encanto, é o mestre, respeitadíssimo, hoje e sempre. Continuando, então, são sete anjos de luz e sete de trevas. Os de trevas são esses de vermelho sangue dourado, é uma delícia, viu? Vê comissão de frente assim, sem tripé trambolhoso, né? E nas cores da gremiação, o vermelho e branco, as asas dos anjos aí nas saltas, né? Destacando aí nessa belíssima abertura, todos com espada como se fossem guerrear, é a tradicionalíssima luta do bem contra o mal. A fantasia é de uma beleza, como vocês podem ver. As mangas bufantes, as cabeças com muitas plumas, tudo encaixadinho, gente. E o João adorava entregar em seus desfiles a imponência dos figurinos. Capas, costeiros altos, vocês vão acompanhar até o final. E a comissão aqui, coreografada pela Jussara Pádua. E pra mim, essa é uma das melhores dela, viu? Muito bom, muito simples, muito direta, sem inventar, sem pula-pula, sem ninguém fazendo estrelinha, fazendo estripulinha descabida. Pra todo mundo falar, ó, não. A comissão de frente aqui é pra você bater palmas e com gritinhos. Abre alas do paraíso medieval, mostrando que na Idade Média o paraíso terrestre não era um mundo inatingido. Eles imaginavam um lugar de flores, animais felizes e luzes com felicidade e encanto. Olha que legal. Legal também a Talinta Monassa, né? O neto de Talinta Monassa é nosso seguidor GC, viu? Ela aí, lindíssima esposa do saudoso Monassa, primeira destaque, vinha sempre no abrir alas, linda, com essas asas de anjo, toda em branco celeste. O carro é de um pacto, que era mesmo a intenção do João. Ele carnavalizou toda a natureza, aí no meio tem um carrossel de animais que vai girando bem devagar, as flores aí suspensas. É um carro meio vazado também, né? É daqueles abri-alas que na hora que ele aponta lá na concentração, toda avenida levanta. Eu sei como é que é, viu? É uma preciosidade. Eita, João! Aí o Paulo Robert, como anjo anunciador, ele sempre vinha no abrir alas nessa época. Não é uma das melhores fantasias dele, tá? Ele passou bem mais vestido, mas tá bacana aí ele mostrando as pernocas, né, seu Paulo Robert? Show de bola! Música Então, esse carro, ele é o contraponto do que o João 30 fez lá em 97, no Trevas e Luz, com aquele carro preto maravilhoso das trevas. Aqui ele faz o inverso, ele começa agora ao contrário, com a luz. É uma releitura própria do seu estilo, que deu muito certo e com a marca inigualável do Joãozinho 30. Eita, coisa boa! Abre alas iluminado na medida, os espelhos caindo aí maravilhosamente, as pombas das laterais, muitas flores, tudo carnavalizado, não precisa ser das cores oficiais, tá? Olha só o João ensinando. E os corpos esculturais aí, uau! Dos componentes, viu, gente? Música Como diz o samba, são marcas que jamais esquecerá. É Viradouro 2000, é Brasil! Irei, 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 dragiva aí, irei, dragiva aí, irei, dragiva aí, daquiva aí, felicidade. Bem longe, bem longe, tá? Tá bonito, tá bonito! Na festa da coroação, o Patrick vai! O Diego tem campo, com seus desenganos, que está em seus planos, do campo explorar. Preso nas correntes da vida, são marcas que jamais esquecerá. Aí são os anjos e pássaros, é que segundo os historiadores, quando os viajantes chegavam em lugares que encontravam papagaios, eles não entendiam nada porque não conheciam as aves, achavam que eram anjos que falavam, né? Coisas na história. Então aqui no delírio do João, a natureza, que o rei do universo abençoou, é o paraíso que todos nós precisamos. Então olha o volume branco aí, gente, impactando. E esses componentes, viu? E eles estão assim, engaladados nessa pista, olha isso. Gosto muito da cabeça, que são os cavalos. Prata e branco é vida nesta avenida. E aí a escola rasga, ela rasga o chão, pega a visão. Agora a ala que o João trata com muito carinho, que é a ala de baianos. As flores e frutas do paraíso medieval. Paraíso das delícias. É uma delícia mesmo de roupa, viu? Onde a saia, apesar de parecer pesada, está muito bem feita. Elas levam bem e tudo no luxo. Sim, para dar e vender. Muitas plumas e no pano da costa, olha que sensação. O João, craque que era, carnavaliza. Suavizando as formas e cores das frutas, porque poderia ficar bem cafona. Aí o fulano ia falar, ai, mas era o enredo. Sim, ó. O João, meus amigos, não era brinquedo, não. Baianas, show de bola, porque o João com baianas era babá. Viva as senhoras de Iterói. Aí, gente, do nada vem uma explosão de cores pra chocar mesmo. Com a primeira visão do inferno medieval. E olha essa visão de conjunto. O roxo aí, bem sombrio, que vai destacando assim. E você fala, nossa. Pois é, aí são os seres do inferno. Olha, estão bem macabros, né? É o enredo, mas deveriam ser bem melhor resolvidos. Tem uns tecidinhos jogados aí e tal. Enfim, tá bem engraçado. Mas no conjunto eles funcionam. E não agride não, tá? Se é inferno, tá tudo dentro do roteiro. E vamos nessa. Essa é a ala do julgamento do inferno. O João afirma que na era medieval existia o paraíso, mas também existia o inferno. As torturas para aqueles que fizeram tramóias, ou seja, os pecados. E que fantasia também, né? Muitas capas, volume, nossa. E o toque de midas do João de sempre. Agora os pecados capitais, cores quentes. E ele sempre usava bastante tecido em formas bem pessoais. Carnavales a inferno? É pra qualquer um? Não. João já trouxe inferno várias vezes. E ele traz assim, ó. De maneira imponente, muito vermelho e dourado. Essa coisa quente, né? Ah não, gente. Essas fantasias é nota 10. Segundo o carro, o inferno medieval, os demônios e monstros assombrando a humanidade. É porque, gente, naquela época, quem pecava, segundo a igreja e etc, deveriam pagar pelos seus pecados com torturas. Olha isso. Meu pai do céu. E segundo o Carnavalesco, são os colonizadores aqui que levaram essas noções absurdas de culpas e sofrimentos. Mas nada sofrido e culposo é a ideia do João nessa alegoria. O carro é composto por vários monstros aí nas laterais, onde na boca de cada um deles tem os homens aí sendo engolidos, viu? Gente, que tenso. Bem expressivo o carro, bem feito também, bem acabado, cores fortíssimas mesmo. Os destaques são maravilhosos. É um trimô. Parece um filho de terror, não parece? Mas não foi essa a lição dos pajés. E só pra... Olha, a Paula Bularmaque aí sempre desfilava na escola linda e ela faz sua parte. Cantava muito esta moça. Por dura essa cabeça e a janés Na troça o índio põe aos seus pés Mas na ideia diversa Somente pertença Não foi essa a lição dos pajés O carro é a marca. E a força do enredo, é ou não é? Da escola e do carnavalesco Aí vem o setor dos colonizadores com a ala O Esplendor de Caximim Grandes as fantasias Mas olha, numa riqueza Eu gosto muito Dessas partes suspensas em roxo e laranja E como os componentes levam bem, né? Eles levam muito bem esses figurinos, viu? Essa em amarelo, dourado e azul Não é acreditada Mas segue com o mesmo tom em formas Quer dizer, tá clareando E nenhuma fantasia acanhada, olha lá Você vê de perto aí os traços do luxo, né? Nossa, o João era demais Aí aos poucos vai clareando E você vai avistando esse mar branco O branco voltando aí Porque vem paraíso chegando E essa paradona aí do Cis, hein? Vai lá! Andrezinho e Patrícia Primeiro casal desde 1992 na escola Ela de luz e ele de trevas Gente, a fantasia da Patrícia É mais simples do que 99, né? Porque lá a roupa era muito grande E muito pesada E todo mundo falou Então trouxeram mais leve Mas a Patrícia Maravilhosa que é Vem com essa roupa discreta Que só somou para a dança dela Que é perfeita E ela faz uma apresentação assim Impecável Olha o giro dela Pra mim é uma das melhores Apresentações de Patrícia Na viradouro A roupa dele eu acho bem melhor Em vermelho e dourado Pouco mostrada, uma pena Parece uma comissão de frente, né? Esse link aí com os dois Gosto do casal Mas eu acho que essa roupa dela Deveriam ter mais brilhos E pomposidades Só que mesmo assim Quem sou eu pra julgar A nota é 10 E vem a bateria de viradouro Que é sem dúvida Nessa época Uma das melhores A fantasia infelizmente Não é acreditada Mas é das cores da escola Onde o branco domina Capas aí vermelhas Eu só não gosto da calça Que tá muito simples, tá? Mas passa Aí a dona Lua de Oliveira Segundo ano dela Na viradouro Ela tava bem conectada Com a escola Lembro bem Estava em forma Esta mulher Mas o mais importante Queridos É o mestre Cissa Ele que comandou Essa bateria Já era o segundo ano dele E vocês percebem, né? Que a bateria Não deixa ninguém Descansar um segundo Batida fortíssima Os desenhos dos tamborins É único É Cissa, meus amigos Ele vai desenhando Samba de maneira Bem redondinha E bem competente E um gingado Que é pra cima O tempo todo Gosto muito Eu acho um exemplo De bateria Que anima E que gera Aquela nota alta Porque os jurados Estão aí de olho, viu? Às vezes eles erram E às vezes eles acertam E você, meu camarada Conhece o samba? A autoria É de Gilberto Gomes Gustavo Dadinho PC Portugal E Mocotó Eu acho Que pra época É um bom samba Ele tem a mesma característica Do que a escola Já vinha trazendo Da letra Apesar do refrão fácil Falando que o dia vai raiar Os 500 anos do Brasil O corpo do todo Do samba A gente não entende muito, viu? Não dá pra entender de cara Ele é um pouco extenso também Só que Quando você começa a entender O que é A ideia E o devaneio incrível De João Jorge 30 Você mergulha a fundo E você fala Nossa Eles viajaram junto Com o João É essa a sensação que dá Não é uma grande obra Pra entrar no rol Dos grandes sambas E composições de viradouro Mas na ocasião É sim O samba Competente Só que mais competente Até a galáxia É o Dominguinhos do Estácio Ele estava na sua quarta apresentação Na escola E junto com seus auxiliares Dão o seu recado E o Dominguinhos Você sabe Deixava o samba melhor Do que ele já era E ele sempre aí Com o seu jeito feliz E o vozeirão natural Que a gente se deleitava muito Viva Dominguinhos Hoje e sempre Se espalha no ar 500 anos Vamos festejar Na era Na era medieval Começa o meu carnaval No paraíso Eu me vesti de branco E no mar de eterno O vermelho é meu marco Vai navegando O vermelho é De seu cavalo Pois a vida delícia Ela se descobriu Sucaria escreveu O que ele viu Maravilhas no Brasil E vem o carro O sonho das índias orientais São os colonizadores Chegando em sua caravela Atrás das nossas riquezas Ó, novidade Só que aqui o João Clareou de forma diferente Eu acho Nas formas É uma caravela diferente Segundo o enredo É a descoberta do paraíso Quando eles vieram ao Brasil O carro é bem grande E nesse ano então Ixi, passou tantas caravelas Que você falava assim Ah, não quero mais ver caravela Mas aqui o João Traz uma diferente Eu acho poética Eu acho lírica Foge do óbvio Collab também Não é minha alegoria favorita Mas ela com o luxo do João Passa certinha nesta avenida Mostrando tudo o que o enredo tem Tucanos aí no esplendor da selva São as aves tropicais Os animais do paraíso Olha que lindo esse mar de cores Nossa É um choque, né gente Quando muda do escuro para o claro Lindíssimas fantasias aí Constucando suspensos em azuis As penas de galo caríssimas Menino Não conta pra ninguém E a alegria de Niterói Olha aí As araras em seu canto São as aves do paraíso Brilhando aí na última apresentação também Tá muito legal essa fantasia Elas trazem o carro paraíso com índio Em branco e verde Através de florzitas Delicadamente empregadas Eu amo esses cavalos na lateral Eu acho a cara da viradora Não é 2006? O destaque lindíssimo Olha isso Com essa fantasia indígena Olha que suntuosa O carro mostra o mundo indígena Antes do descobrimento A paz, o ar puro Os animais felizes Eu gosto muito Acho muito delicado As flores aí docemente colocadas Olha que lindas Carro muito bom Os cavalos acho nobício A alegorias que você fala Nossa, podem ser parecidas Mas elas tem uma unidade Um porquê muito grande De estarem aí Com as informações maravilhosas Do nosso João Trinta E a felicidade E a felicidade E a felicidade Eu vejo brotar Na luz da esperança A paz e alegria Doei no universo abençoar E o dia vai raiar O dia vai raiar Amor, amor Com a viradora eu vou Eu vou, eu vou É swingante, né? Tudo de novo E depois do paraíso Vem o inferno dos índios Que angustiados Por causa da chegada Dos colonizadores Então os donos da terra Foram privados De sua liberdade Só que aqui Ninguém se priva de nada De admirar as belezas E a competência De João Nessa ala Eu adoro essa cabeça, viu? Você vê que é tudo muito alto Com vários elementos Pra causar efeito mesmo A lacronografada Pra deixar o clima Mais misterioso E deixou mesmo, viu? É o medo do Corrupira Tá linda Tá muito bonita Tá muito virador E com fumaça Pra deixar a coisa Bem mais séria E os monstros aí Povou o inferno Com a Ciclope O gigante De um olho só Tá medo, né? Mas é bem carnavalizada Carnavalizadíssima Bem feita Bem clara Dizendo que o inferno Está presente aí Poderia ficar feio Mas não ficou não Foi muito bom, meu amigo E o carro do inferno do índio Onde o seu paraíso Se transformou em um inferno Com a chegada Com a chegada dos ambiciosos O carro todo Em tom de fogo Amo de paixão Tom de fogo Viu? Nas mãos do João Tem um ar de tormento, né? É como se fosse a natureza Em chamas Segundo o João Os invasores tiraram A paz dos índios E a partir daí Eles descobriram O verdadeiro inferno Pois é É a crítica do mestre João Numa comemoração Dos 500 anos Gosto do carro Eu acho Bem viradouro E está tudo certo E tudo encaixado Com a viradouro eu vou Eu vou, eu vou Meu canto de amor Se espalha no ar 500 anos vamos festejar E o dia vai raiar O dia vai raiar Amor, amor Com a viradouro eu vou Eu vou, eu vou Meu canto de amor Se espalha no ar 500 anos vamos festejar Na era E volta o paraíso O paraíso do negro Aí a ala na África Com o luxo E a arte do paraíso Linda Linda, 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 linda Branca com tons de lilás E capas vermelhas Não é muito mostrado Uma pena Mas se vê o impacto, né? Você percebe Que as cabeças Continuam altas Como sempre E no conjunto É, beleza Aí falando de harmonia Eu acho a escola Bem encorpada Os componentes Estão bem aguerridos Cantando muito Levaram muito bem o samba E levaram muito bem Os furinos Deixando o desfile O dos postulantes Somente o pé dessa Não conhece a visão O dos postulantes Aí o carro paraíso Da nação negra É a África Onde o povo preto Vivia em um verdadeiro paraíso Com sua arte, cultura E riquezas O carro Muito bom também Com as cabeças africanas Busos, muita ráfia Penduro e calhos Retratou muito bem E pena que é pouco mostrado Mas é lindíssimo O João sintetizou muito bem O enredo pelas cores Da vira Douro É uma sacada fenomenal E se teve o paraíso do negro Agora entramos no inferno do próprio A escravidão E trazá-las com preto Fogo e vermelhão sinistro Para retratar o sofrimento milenar Do povo preto E continuam as caras aí Dos monstros E os exageros Nos figurinos Porque essa era a intenção mesmo Do João Que muitas vezes Funcionava Então essa eu não entendi muito bem Não é acreditado Essa parte verde aí Parecem flores, né E reparem nos costeiros A maioria são suspensos Como eu falei O desfile todo é pra cima Para dar esse choque mesmo Esse ar de grandiosidade Essa ala traz a tortura As correntes As algemas A dor no inferno negro Que é esse carro Poderia ficar repetitivo, né Pesado Mas eu acho que não ficou não Acho que ficou bem empregado Os destaques lindos, né Para representar e protestar mesmo Por tantas perversidades absurdas Mas o carro não é perverso Ele é muito bom Na mensagem Aí no meio tem várias cabeças girando E as cores realmente saltam Quando elas falam de inferno Mas assim No desfile como um todo É um verdadeiro paraíso de beleza, viu Gosto muito Acho muito expressivo esse carro E esses mortos aí, hein Com essas bocas bem abertas Gente do céu E quando a gente entende o João A gente entende o carnaval Vamos comemorar então com essa ala bem gostosa Olha essas plumas, linda, né Mesmo com só plumas e filetes vermelhos A ala é linda e passa com muita alegria Olha aí os componentes E a Alexandre Simone Segundo o casal Ela sempre desfilava muito bem Acho a cara da escola E a fantasia também colocada Para destacar com o branco da frente Simples Mas bem singela Muito legal esse casal E olha aí as crianças Que são as sementes da alegria Gosto muito Porque todos eles são de índios Eu acho incrível Incrível, gente A forma como o João Sabia fazer a viradura E a criançada aí Lindas, felizes da vida Maravilha E mais felizes são esses componentes da ala Bolo Doido Adoro esse nome Com essa fantasia Que é a celebração e festa Que é a festa e celebração É isso mesmo Aqui sim cabem as cores do Brasil Eles são meio bate-bolas, né E festejam o aniversário do país Acho bem festivo esse final Segura! E o último carro Exaltação ao Brasil Que sintetiza tudo Segundo o Joãozinho 30 Foram 500 anos de paraísos Mas também de infernos E que agora Vinha uma nova comemoração A Era de Aquários Você sabe Era de Aquários Tempo de amor Grande Rio 2001 Depois daí E o destaque vermelho aí Nossa Que luxo É a marinesa De beleza E é beleza mesmo Nas cores da bandeira Eu acho legal Esse link também Da coroa da viradouro Ser o globo da nossa bandeira Olha que legal Girando Ó Mas eu não curto Esse destaque aí Não, tá Eu acho que não Tá legal Ficou estranho Essa concepção aí Não é boa Eu acho que a destaque vermelha Atrás destacaria melhor Mas é um ponto de luz Na imensidão Viu Porque o desfile Fecha muito bem Na comemoração Do aniversário de Brasil E com qualidade Aí a velha guarda Atrás Com certeza Satisfeitos Né Muito satisfeitos aí Com o desfile Da Vermelho e Branco E a elegância A elegância de sempre Da velha guarda É, viradouro Manteve o nível Dos outros anos Escola com queixo Pra cima Cissa arrasando Trazendo desfile Pra ferver Nesta avenida O enredo do João Que nos seus delírios Trouxe algo diferente Nessa ocasião Através dos paraísos E infernos De cada raça Fantasias riquíssimas Porque nesse ano Cada escola Recebeu uma bolada grande Viu Por causa dos 500 anos Do Brasil A viradouro Soube usar E com o João Foi só luxo Alegrias impactantes Uma parecida com a outra Tudo bem Mas que se completam E que se integram Com o todo A harmonia Pra mim É nota 10 10 geral Porque os componentes Vibraram Do início ao fim Evolução Poucos percalços Eu só acho Que a viradouro Nessa época Todo mundo sabe Ela era muito lenta E aí Depois começava Uma corridinha O samba Pra mim Talvez Não é nota 10 Apesar de bem estruturado Ele ainda falta Pra ser uma unanimidade Mas eu gosto muito Só que tecnicamente Faltou Aí chegou a apuração Quem eram as favoritas A Imperatriz Óbvio Unanime Tarde mesmo Com a Rosa Magalhães Assim Trazendo tudo Fazendo na escola Um despilaço A beija-fouca Nessa época Tava ali ó Tava ali na cola A mocidade A mocidade Que apesar do samba Fúnebre Ela tava postulando Também E a querida Viradouro E aí Nas notas Da viradouro Ela teve Um nove e meio Em alegorias E adereços Pode até ser Um nove e meio Mas sei lá Pra mim É nota 10 Um nove e meio Em fantasia Acho muito boa As fantasias Do João É que tinha que entender O João Ia colocando Da maneira dele E a gente tinha que embarcar mesmo Mas o jurado Não entendeu muito A jurada Ana Maria Peixoto O samba Gabaritou E um nove Em mestre sala E porta bandeira Talvez a fantasia Simples demais Da Patrícia Atrapalhou Então Resultado final A viradouro Ficou em terceiro lugar Com 298 pontos Abaixo De beija-flor Com 299 E a grande campeã Bicampeã Imperatriz Leopoldinense Com 299 9 e meio Não tenho que contestar Tá Tem resenha Confiram lá Pra vocês verem E a viradouro Com o terceiro lugar Foi comemorado Eu acho que deveria Porque a escola Não deixou o nível cair E se não deu pra chegar lá Tudo bem Vida que segue Mas Gosto pessoal Pra mim Ela é a vice-campeã Porque eu acho ela mais quente Mais vibrante Ela é mais encorpada E sem ser melancólica Como algumas Esse ano Poderia ficar pesadão Esse enredo do João Por causa do tema Inferno Mas ficou bem cênico As cores Vermelho e branco E o douradão E roxo Foram os pontos chaves Para uma plástica Bem interessante E que se encaixa Com as alegorias Desta maravilhosa escola Esse desfile Gente É uma visão muito pessoal Também Eu acho A síntese De todos os carnavais Que o João Fez na viradouro Aqui tem um pouco De Teresa de Benguela De 94 Um pouco de Debré De 97 Principalmente Trevas e Luz De 98 Corfeu E 99 Panita Então eu acho Uma boa despedida Do João Ele foi muito feliz Com o desfile Brindando aí Os 500 anos Do Brasil E aqui a gente brinda O gênio maior João Jorge 30 Ai querido Como você faz falta E com muita emoção O brinde É pra você Valeu É isso galera Essa foi a resenha Da viradouro 2000 Tá satisfeito Tá satisfeito Igor DDB Que pedia muito Esse desfile E muita gente também Porque esse desfile É muito bom É isso gente Se inscreva no canal Ative o sininho E tchau Que hoje não vem Mais ninguém por aqui É sim Vem sim Viu Eu fiquei olhando Tudo daqui Eu acho muito fraco Esse desfile de viradouro Viu Pra mim Nem deveria Voltar nas campeãs Eu acho Xoxito Sem graça Para mim Para Moá A melhor escola De 2000 É a tradição Com o seu condor Minha gente Quebrou a patinha Você quer cuidar dele Vai É o nunca Na sua força Meu amigo É isso aí Galera Muito obrigado Amanhã Tem não colou Ano 2000 Tá Estamos nessa pegada E a noite No sábado 22 horas Temos a última noite Do Carnafê Que vocês vão dizer Quem vai ser A grande campeã De desfiles Bem fakes Tá certo Um grande abraço E até a próxima Eu vou Eu vou Meu canto de amor Se espalha no ar 500 anos Vamos despejar E o dia vai raiar O dia vai raiar Amor Amor Pra mim a dor Eu vou Eu vou Eu vou Meu canto de amor Se espalha no ar 500 anos Vamos despejar Na era Na era Medieval Começa o meu carnaval No paraíso Eu me vesti de branco Eu admiro muito Nossa, muito Mas vamos passar A tua experiência Pra todo mundo ouvir Me conta primeiro Como é que você faz Pra preparar tudo isso Por exemplo Agora o carnaval Aqui no No nosso carnaval Todo mundo vai falar De 500 anos Né Você acha que isso vai ser fácil? O que você acha? Você acha que as pessoas Podem esperar E o que você preparou Tudo Esse trabalho todo Que você está tendo O ano todo Vai ser fácil Porque a liga Distribuiu 21 itens Para que as escolas Escolhessem Um período E a vereadora Escolheu o item 2 Que vai falar Da carta de Pedro Vaz de Caminha E também Do impacto Que o descobrimento Do Brasil Causou No imaginário Europeu O que é isto? O imaginário Europeu Aí é o livro De Sérgio Guarque de Holanda E outro Da Deide Gondi Que contam Que na Idade Média Vocês sabem O que é a Idade Média? É o período Que vai até Quase 1500 A Idade Média A Idade Média Todos acreditavam Que existisse Um paraíso Na face da terra Lá para as bandas Das Índias Orientais E pensavam também Que existia Um inferno Que ficaria lá Numa zona tórrida Descundecida Pois bem Quando o Brasil Foi descoberto E com a carta de Pedro Vaz de Caminha Contando as maravilhas Que ele contou Toda a Europa Passou a acreditar Que o verdadeiro paraíso Estava aqui No Brasil O paraíso era aqui Era o paraíso dos índios Que em pouco tempo A ganância Dos descobridores Transformou no inferno Porque isso aconteceu E até hoje O nosso índio Que vivia num paraíso Sofre hoje Como se estivesse no inferno Muito aplauso Aqui na Apoteose Joãozinho Tríada Como todos os anos Na chegada Aqui na Apoteose Ele faz A reverência ao público E aplaudido de pé Como todos os anos Acontece Isso para você É sinal de vitória Claro Essa é a vitória Melhor É a vitória Junto com o público A paz e a alegria Doei no universo Apensoar E o dia vai raiar O dia vai raiar Amor, amor Da vida toda Eu vou Eu vou, eu vou Meu canto de amor Se espalha no ar 500 anos Vamos festejar E o dia vai raiar O dia vai raiar Amor, amor Com a minha dor Eu vou Eu vou, eu vou O dia vai raiar